Aqui, quero deixar os nossos agradecimentos à família Fusca Pé, que foi quem estendeu a mão para nós, quem arrumou o motor da Kombi, deixando o motor bem bonitinho e, ainda por cima, viu que as nossas rodas dianteiras estavam praticamente de penduradas, que corria o risco de cair, e pegou e arrumou para nós. Nós não temos palavras para agradecer, porque pessoas assim, que nos receberam em sua casa, sentamos à sua mesa para participar da refeição, ficamos ali um dia inteiro na sua residência, nos receberam super bem, foram super generosos, então nós não temos, não temos palavras para agradecer. E esse pequeno videozinho bem amador, porque vocês sabem que eu não sou de fazer vídeo e nem sei, faço e do jeito que sai, é assim que vai. Nós não temos palavras para agradecer, nós desejamos de coração que Deus possa retribuir a eles a bondade que nos foi oferecida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.